E aí galerinha, beleza? Chegando com mais um vídeo, mais um vídeo aqui falando sobre o Tiringa, já tá com os dentes de ouro aí, já tá com os dentes novos e já saiu o vídeo lá no canal Comédia Selvagem, galera que não assistiu ainda, já saiu o vídeo lá mostrando direitinho como que tá os dentes dele e esse vídeo aqui pra mostrar que Tiringa não quer nem comer pra não sujar os dentes novos aí, os dentes de ouro, beleza? Curtiu o assunto aí, deixa o like no vídeo, tamo junto, mandar um salve para os inscritos e a galerinha que não é inscrita ainda se inscreve no canal, aí não se agradece, beleza? Então o assunto é esse, Tiringa aí, não quer nem comer pra não sujar os dentes novos, ficou muito top na hora lá no vídeo, ficou bastante emocionado, ficou feliz o Tiringa aí com os dentes novos Beleza, o assunto é esse, tamo junto, bora pro vídeo E aí legal Deixa eu ver, deixa eu ver Um sorrisão, um sorrisão Todo urinado, fila da puta Quem ri por último, ri atrasado, ó Tauro Olha lá da roça, olha lá Paramos aqui pra comprar um milhinho na beira da estrada, milhinho assado ali, pegamos um monte aqui, essa menina aqui não é esfomeada Muito bom E aí, e aí, o que você tava falando? Diz que eu assisto os vídeos do senhor todo dia, todo dia Assiste, é bom? É, muito velhinho Então o que que o povo tem que fazer pra assistir nossos vídeos? Arrompa o dedo no like Bota pra arrombar essa porra Bota pra arrombar E qual o seu instagram? Que eu vou botar aqui Senhor? Qual é o seu instagram? Você tem? É Caíque Eduardo Caíque Eduardo, vou botar aqui agora, Caíque Eduardo, aí eu tô aqui, né? Todo mundo pegou um milhinho aqui, ó, milho assado, cozinhado, e Tiringa não quer... Por que não, Nilegão? Eu não quero nada, eu vou sujar minha dentadura com milho assado Poxa Eu tô doido não O bicho agora tá só quer... Ai caramba Então é isso aí, galera Tchau, tchau